Fala pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é do processo de escultura e modelagem do personagem estilizado do Homem-Aranha no Aranha Verso. Nessa timelapse, você vai acompanhar todo o processo de criação da cabeça, roupa e demais detalhes do personagem. Se você é um iniciante e quer aprender mais sobre o Blender, assista as lives anteriores do canal. Nessas lives, você verá o tutorial passo a passo de como fazer esse personagem. Se você tem alguma sugestão ou opinião relevante, deixe-as nos comentários. Estou sempre aberto a novas ideias e sugestões. Então, se ajeite em sua cadeira e acompanhe esse processo completo. Ah, e lembrando, se você não é um inscrito, se inscreva no canal para acompanhar as novidades que estão por vir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.